Lutar devemos todos, com fé e com valor Vestidos de justiça, com armas do Senhor Singidos da verdade, podemos pelejar Calçados no Evangelho, iremos triunfar De Deus a armadura, devemos tomar Para na peleja, podemos triunfar Da fé escudo temos, podemos batalhar Avante valorosos e sem desanimar Combateremos firmes com celestial valor E tudo venceremos, em nome do Senhor De Deus a armadura, devemos tomar Para na peleja, podermos triunfar Proezas nós faremos Por Cristo Redentor Vitória cantaremos, em nome do Senhor Mostraremos as virtudes do nosso grande Rei Nós somos seus remidos, guardemos sua lei De Deus a armadura, devemos tomar De Deus a armadura, devemos tomar Para na peleja, podermos triunfar Para na peleja, podermos triunfar Para na peleja, podermos triunfar